Hoje é lá, Maruzana, a missão da fronteira do meu Brasil Atendi qualquer maneira, saudade da Paraguaia Que eu deixei lá na fronteira Paraguaia, minha vida, fronteiriça linda A flor mesmo longe dos meus olhos É só teu, meu grande amor Reflete meu pensamento Aquela triste manhã Que deixei a Paraguaia Chorando em ponta porã Apertada no meu braço, sou no santo Ela dizia Brasileiro, tu me leva, quero a sua companhia Paraguaia, minha vida, fronteiriça linda A flor mesmo longe dos meus olhos É só teu, meu grande amor Guarda ainda com carinho O lençor que ela me deu Esse lenço para mim Simboliza o nosso adeus Guarda ainda com guardado O carinho, o beijo dela Beijo a marca do seu beijo Enquanto eu não beijo ela Paraguaia, minha vida, fronteiriça linda A flor mesmo longe dos meus olhos É só teu, meu grande amor A flor mesmo longe dos meus olhos É só teu, meu grande amor A flor mesmo longe dos meus olhos É só teu, meu grande amor Obrigado.